E aí moçada, se sua parede está assim e quer dar um charme todo especial nela, utilizando um rodo igual esse aqui, bora para o vídeo. Vamos começar preparando o nosso argamassa. O argamassa que eu vou utilizar é o argamassa AC2, mais indicado para a área externa. Se você preferir, você pode utilizar o argamassa AC3. Antes de iniciar a aplicação do argamassa, deixe sua parede úmida. Eu vou iniciar aplicando uma camada bem fina para tampar a imperfeição da parede. Antes de iniciar a aplicação da segunda camada, eu vou colocar uma fila para dar um detalhe no nosso trabalho. Agora é só iniciar a aplicação da segunda camada. Com a segunda camada já aplicada, eu venho passando o rolo. O rolo que eu estou utilizando é conhecido como cabelo de anjo. Olha o efeito que dá no nosso trabalho. Olha como ficou o nosso trabalho. Vê se não vale a pena proteger a sua parede com um trabalho fácil de fazer. Se você quiser, você pode pintar ou aplicar uma resina para dar uma maior proteção. Beleza galera? Até o próximo vídeo. Valeu. Um forte abraço.